Tá tudo comigo? Argumento forte, argumento forte. O senhor está usando a palavra, hein? Com o ovo, hein? Argumento forte. Tá aqui, até lá no fundão, até o menino do algodão doce, que eu tô vendo ele ali lá no fundão, algodão doce. Até lá! Todos são a favor da valorização real do professor brasileiro. Chega, chega de professor levar tapa na cara, isso é uma vergonha, tio. Totalmente a favor de uma valorização real e de um axé. A cada aluno que ocupou, escolhe universidade. Justo? Justo? Mas então eu vou começar aquela brincadeira, então. Porque esse povo da minha esquerda aqui são sensacionais. Você não tá ligado? Sou demais. Família vai chegar comigo, certo, família? Vem assim, ó. Ah, 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 ah Ah, 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 ah Vocês! Bem-ci-nos! Eu também amo Donda Mas segura nessa parte da brincadeira Segura aqui Olha o seguinte, Black Donda Vou te falar Eu nem vou chamar aqui geral Porque, véi, separado não é legal Porque o que você falou desse pessoal aqui, o que eu falei desse pessoal aqui Todos eu acredito que concordam com o nosso tema, eu não sei, hein Se você fizer um barulho bem forte, talvez, vai convencer, talvez Todos vamos juntos, porque juntos é muito melhor Juntos a gente pode transformar esse país Juntos a gente vai ditar o que é a real justiça desse país Então, família, vem com a gente que vai ser bonito, todo mundo junto, certo? É mais ou menos assim Vem assim, ó Ah, 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 ah Ah, 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 ah Você! Ah, 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 ah Gerão! Ah, 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 ah Mais uma vez então Ah, 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 ah Ah, 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 ah Nós vocês! Ah, 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 ah Gerão! Ah, 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 ah Pra! Aplausos